E, neste momento, eu vou passar a palavra ao excelentíssimo prefeito Eduardo Braz. Vossa Excelência pode ficar à vontade e utilizar a tribuna. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Osmar Filho. Excelentíssimo senhor vereador Otávio Soeiro, primeiro secretário da Câmara Municipal de São Luís. Excelentíssimo senhor vereador Aldir Júnior, segundo secretário da Câmara Municipal de São Luís. Excelentíssimo senhor Eduardo Nicolau, procurador-geral de Justiça do Estado do Maranhão. Excelentíssima senhora Carolina Carvalho, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional, nesse ato representando o presidente da OAB Seccional Maranhão, doutor Tiago Dias. Excelentíssimo senhor Márcio Andrade, secretário municipal de Assuntos Políticos. Senhoras e senhores vereadores, eu fiz questão de hoje trazer pessoalmente a mensagem do Poder Executivo na abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2021. Portanto, inicio agora, em rápidas palavras, a mensagem que trouxe hoje ao Poder Legislativo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Em cumprimento ao disposto ao artigo 93, inciso 10 da Lei Orgânica de São Luís, tenho a honra de apresentar a essa augusta Câmara Municipal mensagem por ocasião da abertura da sessão legislativa de 2021. Assumimos a gestão municipal com o compromisso de melhorar a vida dos judovicenses e trabalhar para que, ao final deste mandato, São Luís se torne uma cidade humana, inteligente e sustentável, com a oferta de serviços públicos de qualidade e mais oportunidades de emprego e renda à população. Inicialmente, solidarizamos-nos com mais de 1.300 famílias ludovicenses que perderam seus entes para o novo coronavírus. E, diante deste atual cenário, decorrente da grave crise sanitária causada pela Covid-19, impõe-se a tomada de decisões e a conjugação de esforços para minimizar os impactos da pandemia em nossa cidade. Destaca-se a importância de ações como a elaboração do Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 e implantação do Centro Municipal de Vacinação. Iniciativas que permitiram, até a presente data, a imunização de mais de 24 mil ludovicenses, em conformidade com as prioridades definidas no Ministério da Saúde. Senhoras e senhores, proporcionalmente, São Luís é hoje uma das capitais que mais já vacinou a sua população, superando em diversas oportunidades a cidade de Recife, por exemplo. Isso demonstra a organização e, mais do que isso, o empenho de toda a nossa equipe em avançar nessa campanha de vacinação. Registra-se, ademais, que as ações de planejamento de imunização contra a Covid-19 continuam, a fim de garantir a ampliação da vacinação com segurança e alcance a população de forma rápida e segura. E aqui eu quero fazer um parênteses para dizer que entramos na fase agora de vacinação dos nossos idosos, acima de 75 anos. Tudo está planejado para que nós possamos, ainda no dia de hoje... ...essa etapa o mais rápido possível. Destaca-se ainda, como ação mitigadora dos impactos da pandemia, a criação do programa Alvará Zero, que ampliou o alcance da isenção de taxa de licença e verificação fiscal para localização e funcionamento, cuja finalidade é estimular a abertura de mercado e gerar novas oportunidades de trabalho, a partir da atuação direta do município, no estímulo à manutenção da regularidade fiscal das empresas locais. Criamos, já nos primeiros atos da nova gestão, e com o indispensável apoio desta Câmara Municipal, a Subprefeitura da Zona Rural, medida essa que visa aproximar a gestão dos cidadãos e trabalhadores da Zona Rural de São Luís. Destaca-se também a criação da Secretaria Municipal Extraordinária da Pessoa com Deficiência, órgão que tem como missão assessorar e formular políticas de interesses das pessoas com deficiência e que, sem sombra de dúvidas, trará grandes avanços para a nossa cidade, a fim de torná-la mais inclusiva. Menciona-se ainda a criação da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, ANDES, com a finalidade de promover a política de desenvolvimento econômico e social do município e que atuará ao lado do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de São Luís, ONDES. A garantia do direito à educação pública de qualidade é um compromisso que será cumprido pela atualidade. Nesse contexto, iniciaremos o calendário letivo de 2021 no mês de março, mediante a oferta de ensino remoto aos alunos e fornecimento de ferramentas tecnológicas que permitam a todas as crianças e jovens da rede o acesso às aulas e conteúdos em observância ao calendário. Aprovado por um conselho que teve a participação dos sindicatos e do Ministério Público. Outro ponto não menos importante é o levantamento das condições físicas da rede de escolas municipais. Providência iniciada nos primeiros dias de gestão que visa permitir o retorno às aulas presenciais em condições favoráveis, tanto no ponto de vista sanitário, quanto em razão do enfrentamento à Covid-19 e estrutura física das unidades de saúde. A despeito do cenário de pandemia, não podemos nos esquecer de todas as demais ações e políticas públicas que precisam ser planejadas e executadas para garantir à população a oferta de serviços públicos de qualidade. Atuação esta que pode ser vivida e presenciada nas diversas regiões da nossa cidade, em razão das obras e serviços públicos em andamento. Há exemplos de obras de drenagem, pavimentação, construção de praças, reforma de prédios e espaços públicos. Dessa forma, manifestamos sinceros agradecimentos pela aprovação das proposições legislativas encaminhadas pela Prefeitura nos primeiros dias do nosso mandato. Por essa Casa Legislativa e confiante no compromisso dos ilustres vereadores e vereadoras com a melhoria da qualidade de vida dos judavicenses e a construção de uma São Luís melhor. Reafirmamos a importância do indispensável apoio do Poder Legislativo às ações de interesses da nossa cidade, ao tempo em que apresentamos a vossas excelências e seus pares votos de profícua atuação parlamentar. Finalmente, reafirmo o nosso propósito de administrar São Luís com determinação, transparência e responsabilidade, de modo a atender as demandas de nossa cidade e de nossa gente, junto de cada cidadã e cidadão, fundamentais para uma São Luís de muitas conquistas. Que Deus nos abençoe. Aplausos Obrigado.